Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha povo, a Shiryu, me aqui, como é que vocês estão? E como vocês podem ver, eu finalmente consegui comprar o Shin Pra quem tava aí acompanhando a saga de comprar o Shin Consegui, finalmente, o bagulho lá desbugou e eu consegui comprar Mas enfim, não vim aqui pra falar disso, eu vim aqui pra falar do Skyfall Especificamente do Skyfall, tá ligado? Porque isso recebeu mudança de novo, tá ligado? E pelo que eu joguei com ele, pelo que eu fiz os testes com ele e tudo mais Cara, a gente vai querer jogar com ele de um jeito meio diferente, entre aspas Não diferente, sabe? A gameplay dele, que eu ensinei no como jogar As techs, não vai mudar nada, sabe? Aquele tipo assim, recomendações de tech que eu dei Vai continuar seguindo essas techs aqui, não vai mudar nada, tá ligado? Eu, particularmente, depois dessas mudanças, estou preferindo jogar com o Mod Plan 3 Mas pra quem viu o meu vídeo lá de recomendação de tech e quer jogar com o Mod Plan 1 Também não tem problema nenhum, o Mod Plan 2 não tem problema não Os três estão funcionando muito bem Mas eu, agora, estou focando em jogar mais tanque, sabe? Tancar mais Então, estou jogando com esse aqui E quais foram todas as mudanças que aconteceram nele, cara? Basicamente, nerfaram mais a arma secundária dele E, de certa forma, buffaram mais a arma primária O core... o core... o core dele não O... o módulo dele que diminuiu o cooldown do nosso dash foi pro caralho Ele não existe mais No lugar desse módulo de redução de tempo de recarga do dash Teve esse aqui, que é o Flash Super Sword É... que agora ele vai... ele naturalmente aumenta a dissipação de calor da arma primária Então vai fazer com que a arma primária esquente menos Então... agora a gente não vai poder ficar spamando o dash toda hora Tá ligado? E pensando nisso Eu, agora, estou jogando com ele com esses módulos aqui Focando na arma primária Esse aqui, o... o Close Range Explosion O Ahead Não estou botando mais o personal Esse aqui, não estou mais Tá ligado? Esse aqui, pra mim, meio que... Não vou falar que morreu, mas... vou falar isso aqui mais pra frente E também o Reactive Armor Que vai diminuir de 5% a 11% do nosso dano Enquanto a gente está tirando com a arma primária Vai reduzir só o dano que a gente vai receber frontal Então esses são os módulos que eu estou usando com ele E agora eu estou focando no Core 2 Porque o Core 2 dele também sofreu um rework O que agora o Core 2 dele faz? Quando a gente... quando tem a barrinha de calor Quando chega no 50% É... o nosso Fire Rate chega no máximo E cada tiro aumenta menos do nosso calor Beleza? Então a gente vai conseguir atirar mais rápido Por mais tempo Então... como que agora eu estou priorizando o Core... O Core 1 não Como que agora eu estou priorizando a arma primária? Eu estou focando no Core 2 dele E essa é a build de módulos que eu estou jogando com ele Agora... Ah, outra mudança também Que agora o dash dele só recupera um de munição do míssil Apenas um, tá ligado? Então... vai estar mais difícil também de encaixar o dano da arma secundária Mas assim... se você quiser jogar com a arma secundária Focar na arma secundária Eu recomendo estar jogando com essa build aqui Tá ligado? Essa build aqui Esse setting tool Aí você vai botar esse aqui O personal blá 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 Você pode botar esse aqui de... É... de recuperação de shield Né? Depois que a gente usa o dash E esse aqui, fast reload Que vai aumentar a nossa arma secundária mais rápido E focando no Core 1 também Mas assim... não é um bagulho assim que eu recomendo Não é uma parada que eu recomendo Focar na arma secundária dele Mas de uma forma geral Se você tem dificuldade para jogar com Skyfall Eu recomendo jogar assim Porque focando com a arma secundária É mais fácil de acertar A gente vai dar menos dano Mas é mais fácil de encaixar a porrada com ele E no geral eu recomendo muito mais Usar esse aqui Fork total na arma primária agora Tá ligado? Mas aí você me pergunta Poxa, Chirinho Então nunca mais vou querer usar um mobile shield? Cara, pode usar Não tem problema nenhum Só que assim Vai estar mais difícil de ficar spamando o escudo toda hora Por causa do dash O que consequentemente também vai estar mais difícil De fazer aquela mecânica Que eu ensinei no outro vídeo também Sobre administrar a barra de calor com ele Então... Visando isso Eu prefiro esse reactive armor Porque... Numa luta franca Constante Eu vou estar tomando menos dano direto Sabe? Do que estar recuperando shield Em determinados momentos Não que recuperar shield seja ruim É bom pra caralho Mas... Como que agora a gente vai estar spamando menos o shield? Eu prefiro... É... Tancar mais Beleza? Mas usar o mobile shield também não é ruim Tá ligado? Vai depender de como você vai querer jogar Você vai querer bater um pouco e recuar e tudo mais Os dois ainda são bons Acho que você vai ter que tentar testar aí na sua própria gameplay E saber o que mais vai se adaptar melhor pra você Eu, particularmente Vou estar usando reactive armor Pelo menos por enquanto Porque... Pelo que eu joguei aqui Eu tô sentindo que tá sendo melhor Já que o meu foco agora vai ser total Na arma primária Então vamos aqui só no modo treinamento Só pra mostrar Mas mesmo na prática O que... O que mudou Depois de toda essa... Palestrinha E... Cara, eu... Eu... Pra ser bem sincero Eu tô um pouco... Não vou falar decepcionado Mas eu tô um pouco... Triste Real Eu tô meio triste mesmo com o Skyfall Pela essa... Porque agora a gente não vai conseguir ficar usando o 10 toda hora E querendo ou não, cara O dash dele era extremamente importante Porque era com o dash que a gente Não só conseguia... Vamos dizer assim Administrar melhor Essa barra de calor Como eu tinha ensinado antes Que a gente carregava aqui, tá ligado? E vinha fazendo isso aqui Mas... Era também a mecânica com ele Que a gente recuperava shield É... Se reposicionar Ou se não dar chase Era a questão da mobilidade dele Tudo bem que acho que o shield Tava bem roubado do jeito que tava mesmo O dash toda hora Mas ainda assim Era uma característica boa dele Que... Acho que as pessoas vão ter que Meio que se reacostumar A jogar com ele A sem dar tanto o dash assim Porque querendo ou não Mesmo parecendo ser... É... Vamos dizer assim Bobeira... Agora a gente vai querer usar o dash dele mais Pra... É... Pra se reposicionar Pra fugir de uma habilidade Tá ligado? Porque antes como eu meio que já tinha recomendado com ele A gente podia usar o dash toda hora Tá ligado? Meio que sem pudor Sem medo de ser feliz Que usar o dash não usa Tu vai usar agora Daqui a pouco volta mesmo Foda-se Sabe qual é? Mas agora Como que o tempo de recarga Tá muito alto É... O fato da gente não poder usar o dash toda hora Significa que a gente vai estar mais vulnerável Tá ligado? E ele não tem muita mobilidade E tudo mais Então... É... É um lado ruim dele Sabe? Que ele acabou perdendo muita força Aí que foi o fato de... É... Ter perdido Toda essa mobilidade do dash dele Então agora Eu falo mesmo, cara Usem o dash com mais cautela Sabe? Usem Sem problema nenhum Usem Mas usem Sabe? Sabendo o porquê você tá usando Seja que só pra controlar a barra de calor Ou pra fugir de um meca Alguma coisa assim Sabe? Sempre usa Buscando se reposicionar Não usa De bobeira Entre aspas Como antigamente não Porque agora a janela Pro escar e tomar porrada Aumentou Aumentou Então embora eu acho que ele Até esteja dando bem mais dano Na arma primária Sabendo gerenciar Tudo certinho Tudo mais Ainda mais com o core 2 dele É... No geral Ele tá um meca mais frágil Sabe? Mais fácil de ser punido Mais fácil de ser atingido Mais fácil de ser acertado Ele tá um meca agora Sabe? E é basicamente isso que eu queria falar com vocês Vídeozinho Relativamente rápido E é isso E é... É isso Não tem mais nada pra falar Beijos Cuidem Até o próximo vídeo E me digam O que vocês acharam Desse piloto novo Das mudanças que teve no Skyfall Porque eu acho que muita gente Acho que deve ter ficado bem pistola com isso tudo Então me diz aí O que vocês acham dessas mudanças do Skyfall? Essas novas... Novas mudanças E comentários à parte, cara Eu acabei de ver Adão Negro E esse filme tá muito bom Meu Deus do céu A história não é nada demais Mas, tipo, é duas horas e meia de filme De trocação de soco e de raio A história não é muito profunda Mas é o suficiente pro filme desenrolar Então, sei lá Gostei muito do filme Tá, eu tô com vontade de fazer um vídeo falando sobre isso Mas, sim Só queria compartilhar isso com vocês Vejam o filme Até mais Se cuidem